Olá, curtiu mais um vídeo. Como eu enfrentei dois Kukulem em sequência, acho que vou jogar de Kukulem só para brincar um pouquinho. Hum, qual skin eu vou? Kukulem Bigodão, Kukulem Capitão, Kukulem Vampirinho... Eu já estou nível 5 com ele. A lendária dele é bonita? Não sei. Kukulem Bom Sexy, isso aqui é legal. Essa também é legal. A recorda dele é legal, mas todos eles são legais ali até. Eu lembro quando eu comecei o canal, ele foi o terceiro GOT que eu gravei partida, eu acho. Na época ele estava bem forte. Hoje em dia ele está bem ok, eu considero ele um GOT balanceado. Ok, uma mirro de Kukulem, uau. Vou colocar isso aqui ó, capita. Só para dar uma pressão dele. Mano, o que aconteceu? Alguém gravou vídeo de Kukulem? Alguém fez alguma coisa porque porra... Ai que nervosa... Kukulem contra Kukulem, acho que é o mesmo cara que estava na última. Se ele não entrar... Ah, eu já ia falar. Se ele não entrar, eu ia pausar para ele. Como que era? Barra, W, Vortex... Vortex... Player... Acho que era isso. Não, não era isso não. Ah, então não tem como mandar pra ele. É que eu ligo o streamer mode para jogar duelo e desligo quando vou jogar conquista. Porque eu já expliquei porque eu uso o streamer mode na duelo. Tanto para nego não ficar sabendo que sou eu. Ou seja, tem gente que fica nervoso quando joga contra mim. Ou tem gente que fica... Que fica tipo... Nervoso, ou fica... Puto quando eu ganho. Ou quando eu sei quem é o cara, eu já sei o que ele vai fazer e tal. Ele fez a vida de sustento. Tem gente que fica fazendo aqui na lane né. Tem gente que fica o mesmo player aqui. Ele também era nível 7 ou 8 de Kokolain. E tinha essa mesa borrada lá do passe de batalha. Tem gente que ficar o red mesmo com a blood de sustain. Peguei. Nice. Deu bom mano. Tô com uma bridge com bem menos sustento que ele. E consegui ganhar na lane em phaser. E ganhar não né. Se pegar o buff. Roubar o red dele ainda. Mano. Deu muito bom isso aqui. Geralmente quando o cara tem mais spot. Ele tem mais sustento na lane. Então geralmente perde o red. Perde os buffs. Não vai ser o caso aqui. Eu vou conseguir dar uma boa esnambolada nele. Eu vou conseguir roubar essa aqui né. Não sei. Tá. Outro shell. Ah. Começo de jogo 10 barra 10. Agora eu não sei. Mano. Eu não vou fazer a blood de gold que fez full tank de guerra. Eu vou fazer bota. Talvez void shield. E depois eu meto um dano. Não sei lá. Pode fazer. E coclean no duelo geralmente é a melhor cadência né. Não sei se eu vou fazer o contrato do coclean. Vamos ver de acordo com a budget. O cara já sabe jogar mais coclean do que eu né. Que eu sou nível 5 e ele é nível 8. É que nível para mim é muito diferente. Nível no god. Eu tenho certeza que eu consigo jogar de coclean tão bem quanto um cara que é nível 10. Eu tenho certeza absoluta que eu consigo jogar. Mas o cara tem um costume maior de jogar no duelo. Tem a vantagem nisso né. Aquele tem ult ou não. Não tem muito o que eu fazer aqui. Sem defesa não dá para levar ele. Q vs Q. Q contra Q. É um bom filme porno. Queria que as pessoas não se agrupassem, mas eles não queriam pelo jeito. Eles não estavam muito assim. O cara tem uma arma que vai nos pegar um inimigo. Não precisa de um arma para te matar. O cara não se agrupassem. Não se agrupassem. Eu não. Eu sou incrível. istão. Eu não sei. Não sei. Não sério. Não sei. Mas não sei. A gente vira muito. A gente não se agrupassem. A gente vira muito importante. Pô, eles vão adiantar essa sensacional. Quero que é um salário, deve ser amado. Não sei. Não entendi como ele não veio, mas tudo bem. O Willy roubou isso. Vale mais que eu tô do Registro. Por que ele roubou essa porra? Não. O Willy. O Willy. Eu gosto de armar. Tá brincando com o Cucurem aqui Foi uma boa play, hein? Como é que eu não faço o tanque de guerra? Porque senão eu tenho que fazer muito Cucurem cadencinha Depois desse Void eu devo fazer um Crusher, aí depois eu decido se eu faço cadência ou se eu faço mais poder Deve que eu vou fazer mais cadência Cadência, ataque speed Cadência não é tipo o ritmo de marcha? Ou será que o ataque speed também... Será que a velocidade de ataque também contaria como cadência? Aumenta a cadência, aí os rodados andam mais rápido Não quero transformar ainda Vem, acho que eu vou transformar de um jeito de outro TCB aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Gastar o ult dele Acho que ele tem shaw, não tem? Não sei se ele chegou a gastar o shaw dele naquela fase que a gente teve ali com o Corpoco Duha cara, vou gostar daqui Acho que nessa o Thorn pode ser bom, porque a gente é o mesmo God. Fica pulsando quando ele está com a rage carregando. Neméia de novo. Neméia muito ruim quando está físico contra físico, tipo, contra guerreiro no caso, né? Ou assassin, porque dá pra fazer muita defesa e neméia reflete dano físico. Estão tirando, cara. Bega de cego. Estou quase tomando de mal da minha filha. Mas deve tomar cuidado. Minha do caralho dando body block. Minha do body block 30 horas ali. Ah, ele perde parte da wave, pelo menos. Fazer um Crusher. Engraçado, tipo, a gente estava no mesmo ritmo, um batendo no outro ali quando estava transformado. Ah, mas no mínimo que tinha estudado body block ali eu alcançava eles, velho. Vai tomar no meu c**. E aí, eu vou para o meu c**. Mãe do c**. E aí. E aí. E aí. E aí. Geralmente eu quero mesmo transformar o máximo possível, por isso eu não tenho a 2, que a 2 é diferente né, quando você usa a 2 você gasta bastante dessa rage aqui, então você não transforma. Tchau! Hum, esse aqui eu não vou consumar ele nunca velho, esse aqui vai ser foda. Eu vou levar isso aqui, queira você ou não. Tá, foi o Tornos dele e o Shell dele, só pelo meu Shell, tá suave. O Crusher, porque é bom no Cocolem, porque ele tem muitas skills né, ele tem 8 skills que colocam. Duas ults, duas 2, duas 3, duas 1. Hum, mas eu tô conseguindo fatar com ele dentro da Fenix dele. 5 hits do Tornos, tirou 5 de dano, acho que era a minha 2 de cano. E o conto da puta. Beleza, ele ultando bate menos em mim do que só eu dando o básico nele. Ele deu o back e deixou levar de graça isso aqui Agora eu corro quando ta p*** Mano, ele deu o back numa hora muito troll, ele só tinha que ter limpado aquela way, mais nada Vou fazer uma exec aqui, eu acho que vai ser uma p*** Vou pegar o grupo motivos óbvios, porque eu não tenho mana, então só preciso do resto Oh fitch Uh, good game É, esse é o problema da mesma match né, tipo, você pega um kill no começo do jogo e acaba dando snowball e pegando muita vantagem Mas até o joguinho de Cuculem foi um jogo divertido viu, o cara jogou direitinho de Cuculem então né, pega meu p*** não Ai ai, dá like se não segue no canal, até o próximo vídeo, falou, é nóis Ah moleque, curti o Cuculem Tchau Tchau